Oi gente, meu nome é Márcia Fidelis, eu sou registradora civil em Minas Gerais, trabalho com registro civil há mais de 15 anos e é uma honra muito grande estar aqui participando desse encontro com vocês da Abrae. Queria agradecer muito a Thais e a Sara pelo convite, por estar aqui tentando fazer essa interlocução que existe de forma bem próxima entre a questão do registro de nascimento da pessoa intersexo e trabalho também de forma bem próxima e muito ativa, inclusive no Brasil todo, sobre a alteração do prenome do sexo dos transgêneros no registro de nascimento. Então, essa bandeira que eu sempre levanto, essa causa que eu sempre levo, essa necessidade que eu sempre vejo e tento levar para os meus colegas do registro civil, para os alunos da pós-graduação, dos concursos de cartório, tento levar a necessidade de a gente trazer menos sofrimento e tentar acolher o mais possível as pessoas que estão diante dessas situações no momento em que a gente vai atendê-los no serviço de registro civil, porque eu acho que é a parte mínima que a gente pode fazer é tentar facilitar o acesso dessas pessoas à identificação civil e eu acho que é o papel muito importante do registrador civil, a gente está aqui para tentar fazer a nossa parte e tentar diminuir um pouco mais esse alijamento social que a questão LGBT sempre sofreu no nosso Brasil, infelizmente, no mundo inclusive, né? Queria, tomara que não atrapalhe, estou com a boca inchada aqui por uma questão de saúde, uma alergia que ainda não regrediu, tomara que eu consiga transmitir, conversar com vocês sem que isso cause nenhuma dificuldade de dicção, tá? Gente, eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do meu contato inicial com a questão intersexo, com os transgêneros, com a Abrae, com a Thais, qual que foi o início desse, desse, dessa interlocução, não é? Onde que tudo começou? Para mim, já, bem, já na idade adulta, já trabalhando há muitos anos com registro civil, eu recebi da Maria Berenice Dias, que é vice-presidente do IBDFAM, o convite para participar do livro Intersexo, né? Várias pessoas da Abrae também participam como autores, coautores conosco desse livro e o início dos trabalhos de pesquisa e dos debates para dar origem a essa obra foi o momento em que eu conheci de forma mais próxima a Thais, né? Mãe do Jacob, que para mim é o grande anjo e é um ícone da questão intersexo, foi através da história dele que eu conheci essa situação, né? Eu era totalmente desconhecida para mim, da mesma forma que a situação dos transexuais, eu tive acesso pela primeira vez em 2012, lendo o livro da viagem solitária, então essas questões sempre me marcaram muito e me fizeram tentar enxergar qual que é o ponto onde eu consigo ajudar com o meu trabalho, né? A diminuir essas, esse preconceito e fazer, causar um pouquinho menos de sofrimento, já que essas pessoas sempre passam por um tratamento de extrema crueldade, de alijamento mesmo e a gente tem obrigação, a sociedade toda, todos os cidadãos têm obrigação de prezar pela inclusão de todos, né? De uma forma igualitária o mais possível. Então eu tento exercer o meu trabalho de forma a tentar diminuir mesmo esse distanciamento que normalmente é imposto às pessoas intersexo no momento do registro de nascimento, transgênero no momento da alteração do seu registro de nascimento. Como presidente da comissão de notários registradores do IBDFAM, eu participei bem de perto, acompanhei muito aquela, a ação de, do Supremo Tribunal Federal, a ação 4275, que deu origem ao provimento 75 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplinou a atividade do registrador civil em relação à alteração dos registros de nascimento do transgênero. Então, participando de perto foi o momento em que eu tive maior contato e isso foi muito importante para enxergar em que, em que momento, em que ponto, em que situação o meu trabalho poderia contribuir com essa causa. E aí, na, nos debates sobre o livro intersexo foi quando eu tive esse contato com, com, principalmente com a Thaís e a história do Jacob me comoveu muito. Eu levo a história do Jacob como exemplo, né, com autorização da Thaís, claro, para todo o Brasil, para todos os meus colegas, para mostrar a necessidade de nós desempenharmos o nosso trabalho, desempenharmos o nosso trabalho de uma forma mais inclusiva, porque a gente realmente consegue fazer muito, é, com muito pouco, apenas cumprindo a nossa obrigação da forma correta, não é, da forma mais, é, que traga dignidade, a gente colabora, às vezes, muito com o tão pouco, né, com tanta, é, com uma questão que é tão simples, que é do nosso dia a dia. Então, é, e outro ponto que me marcou muito na Abrae, aí, o nascimento da Abrae me marcou, porque foi o momento em que eu conheci também a história do Amiel e o acidente que teve com ele bem no dia do Natal de 2019, salvo engano, mas acompanhei bem de perto, foi um, é, um baque muito grande, um sofrimento muito grande, então, assim, são duas histórias que marcaram muito, sabe, a trajetória de, de interlocução entre o meu trabalho e o trabalho que eu venho desenvolvendo o mais possível em prol desses, desse sofrimento e dessa crueldade, desse alijamento social que a gente acompanha, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o registro e a, a, o impacto que o registro de nascimento e a forma como ele é feito no Brasil, né, é, como que isso tá impactando de uma forma bem importante a questão intersexo na atualidade. Já foi, é, muito mais complexo e a gente tá tendo uma abertura cada vez maior, então, a gente tá num momento de transição e um momento positivo de transição em relação à, a dignidade do registro de nascimento do intersexo. Eu queria compartilhar com vocês aqui, é, a tela inicial aqui, em que eu sempre gosto, como eu disse para vocês, de trazer a homenagem que, para mim, o, o Jacob e a família dele, o Beto e a Thaís são ícones dessa questão e, e marcaram muito a minha vida. Então, uma homenagem, um beijo especial para Thaís e para o Beto e, mais uma vez, os meus mais sinceros sentimentos pelo sofrimento do Jacob e, aí, em nome da sociedade mesmo, não, não que eu esteja nesse ponto, nesse campo, né, dentre os que causaram o sofrimento, muito longe disso, mas, é, me sinto na obrigação de pedir desculpa pelo que a sociedade causou a essa família. Foi uma situação muito triste e eu acho que é isso que a gente tem que tentar evitar, tá? Então, eu quis trazer, assim, um nomezinho para esse nosso encontro como meu nome e minha identidade. Na verdade, nós estamos falando da definição de sexo, né, do intersexo no registro de nascimento. Então, por que meu nome e minha identidade? Porque é exatamente a interlocução do registro de nascimento com a questão das dificuldades do intersexo, de ter o seu sexo lavrado da maneira correta no registro de nascimento. Então, a identidade da pessoa, a identidade do cidadão, ela tem como um marco, assim, como ponto principal, o nome. O nome é o grande identificador, é o grande individualizador do cidadão. E o nome traz, tem um impacto muito grande, tem tudo, é, guarda, assim, total relevância com a questão da definição do sexo. Porque a definição do sexo, tanto no momento do registro de nascimento, que aí a gente está falando mais do intersexo. Quanto à alteração do sexo, do transgênero em outro momento da vida, traz, com certeza, né, implica necessariamente na alteração, no caso do transgênero, do seu prenome e na definição do prenome do intersexo no momento do registro de nascimento. Porque o registro de nascimento é que vai estabelecer o estado da pessoa natural, ou seja, o estado, a definição das qualificações dessa pessoa dentro da sociedade. Então, é no momento do registro de nascimento que nós vamos estabelecer qual que vai ser o nome do cidadão, qual que é a filiação, qual que é a sua naturalidade, qual que é o seu estado de sexo, né, então é uma qualidade do cidadão, qualidade no sentido de algo que o qualifica, né, tanto o nome, quanto a filiação, quanto a naturalidade, quanto o sexo expresso no seu registro de nascimento, tá? Então, por isso, meu nome, minha identidade, o meu nome vai expressar a minha identidade, então, através do nome, há uma ligação direta com a questão do sexo, tá bem? Então, é só uma forma de falar de uma maneira bem interlocutória mesmo entre o registro civil e a questão da identidade do intersexo. E aí, eu queria primeiro falar para vocês que o meu trabalho está muito voltado à dignidade da pessoa humana por trás da questão intersexo, por trás da questão do transgênero, ou seja, eu não tenho uma vivência pessoal perto de mim para me dar conhecimentos, sabe, para me engajar no sofrimento e nas conquistas, no ativismo da questão LGBT. O que eu tenho é uma defesa ferrenha, da qual eu não abro mão, de sempre lutar pela dignidade da pessoa humana. E a questão do intersexo e a questão do transgênero, eu sempre trazendo intersexo junto com transgênero, justamente em função do que eu disse, do meu trabalho, da bandeira que eu carrego dentro do meu trabalho, da minha atividade, da sociedade, da comunidade jurídica onde eu trabalho, com o tema que eu trabalho, que é o registro, né? Então, tem maior relevância nesses dois assuntos. E a questão intersexo é uma bandeira pessoal, ainda não é mais do que profissional, pessoal, em função do impacto muito grande da história do Jacob, que aí me fez conhecer outras histórias e me fez escrever, né, no artigo, no livro Intersexo, a respeito de uma maneira de registrar o nascimento de uma criança intersexo, de forma a trazer o menor impacto possível na vida dela, já que ela já tem outros motivos de sofrimento que não ter que se importar com o papel, o documento em que ela está inserida aí na sociedade, o papel que a insere na cidadania, né? Então, a importância do registro civil tem que ficar, nós sabemos a importância, então nós temos que trazer de uma forma mais positiva possível esse documento como uma forma de minimizar o sofrimento e não de causar mais dor, mais crueldade, como foi no caso triste, né, da história do Jacob. Jacob. Eu não sei se todos conhecem a história dele, mas a história do bebê Jacob, filho da Thaís, é uma história pública que está na internet, pesquisem que vocês vão encontrar a história dele, é uma história muito triste, que marcou muito a minha vida e que, de uma maneira ou outra, é o que me trouxe aqui, para conversar um pouquinho com vocês sobre registro, tá? Então, sempre o meu norte é a dignidade da pessoa humana, quer onde ela esteja, quer onde se busque a dignidade, eu sempre buscarei estar, eu sempre vou tentar estar onde for o norte da dignidade da pessoa humana, onde eu puder ajudar, onde eu puder contribuir e é o que eu busco para a minha vida diariamente, a minha dignidade e a dignidade das pessoas que me rodeiam. Mais uma vez, é o que me fez estar aqui, para tentar mostrar para vocês qual que é a forma que o trabalho do registrador pode impactar positivamente nessa questão do intersexo. Só queria lembrar para vocês uma situação que é peculiar, que é específica do trabalho do extrajudicial, que nós chamamos, que são os cartórios de registros e os tabelionatos, tanto de notas, de protestos, ou seja, todos os tipos de cartórios. Nós temos uma atividade que é uma atividade peculiar, ela não é uma atividade pública, mas exerce um serviço público. Então, nós temos definições instituições constitucionais que nos colocam na condição de exercentes de um serviço público, mas a gente exerce em caráter privado. Então, nós não somos um órgão público, nós não somos funcionários públicos, nós somos o que a Constituição chama de delegatários do poder público, nós somos delegatários de um serviço público, que são as notas e os registros. E como exercentes de um serviço público, a gente está muito ligado ao princípio da legalidade, fora todos os outros, né, que norteiam a nossa atividade, mas o princípio da legalidade que eu queria mostrar para vocês aqui é o carro-chefe em relação ao procedimento, ao nosso comportamento, à nossa forma de atuar no dia a dia do nosso serviço. E o que é o princípio da legalidade? Nós temos que agir de acordo com o que está escrito na lei. Nós não temos a ampla liberdade de trabalhar, de julgar, de mostrar o nosso entendimento, como tem, por exemplo, um magistrado, né, como tem, por exemplo, outros profissionais do direito que podem defender de forma ferrenha e trabalhar, né, exercer a própria atividade da forma como ele entende como tem que ser, ou seja, o registrador civil, aqui no caso específico, ele não tem a liberdade de atuar da maneira como ele entende que o direito que o nosso ordenamento jurídico impõe. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que seguir a risca os procedimentos normativos, nós temos uma mínima liberdade de atuação, de interpretação da lei, principalmente quando ela requer, quando ela permite, né, dupla interpretação, mas para por aí a nossa liberdade de atuação no sentido de optar por como aplicar, por como proceder dentro do nosso serviço. Então, nós temos que seguir a risca o que as normas, de uma maneira geral, nos preconiza para atuar, para exercer a nossa atividade. Então, a gente fica muito limitado às definições legais. Quando o Supremo Tribunal Federal trouxe, principalmente, o Pacto de São José da Costa Rica para fundamentar a necessidade de permitir que o transgênero possa alterar o seu registro de nascimento e que isso é um atributo da sua dignidade humana, isso é um direito que está ligado à sua personalidade e que nosso ordenamento jurídico tem que garantir que está na nossa Constituição, através dessa Convenção, do Pacto de São José da Costa Rica, nós temos força de emenda constitucional nessa regra, então, nós somos obrigados a cumprir e ter essa interpretação do Supremo Tribunal Federal nos permitiu ampliar esse entendimento para outras questões, por exemplo, como a questão intersexo. E nessa mesma linha, logo na sequência do Provimento 73, nós começamos a ver normas, principalmente estaduais, a gente ainda não tem norma em nível federal para tratar sobre o registro de nascimento do intersexo, mas a gente começou a ver normas estaduais, alguns estados já definindo regras de como registrar o nascimento, como definir no registro de nascimento o sexo da criança que está sendo registrado. Primeiro, a gente precisa ter como norte a declaração de nascido vivo. O que é o trabalho do registrador no momento de estabelecer essa qualificação, como eu disse, o estado da pessoa natural? As questões que são qualidades, ou seja, que são descrições da criança que nasceu e das circunstâncias do nascimento, nós temos que retirar essas informações do atestado médico que nós chamamos de declaração de nascido vivo. É o formulário que a criança, os pais, a família recebe do hospital, nesse formulário nós teremos a identificação da parturiente, para poder estabelecer a filiação, a maternidade no registro de nascimento. Nós teremos a descrição das circunstâncias do parto, onde que ocorreu, que hora, que dia, né? E a descrição da criança que nasceu. Na descrição da criança que nasceu, é que o médico vai falar que ele, analisando fisicamente no momento do nascimento, ele entende que aquela criança é do sexo masculino ou feminino. Ao registrador civil cumpre verificar o que está ali definido na declaração de nascido vivo, e da forma como o médico definiu, isso vai ser mencionado no registro de nascimento. Então, a lei de registros públicos, que é a lei que norteia a nossa atividade de registrar, ela traz os elementos, né? Ou seja, as informações que eu tenho que ter no registro de nascimento das crianças no momento em que eu estou lavrando o registro, ou seja, que eu estou permitindo que essa criança inicie a sua vida como cidadão. Mas as informações que têm a ver com a atividade médica, com a atividade de quem participou do parto, que vai ali atestar tudo o que ocorreu ali, a descrição da criança, isso é tarefa médica. Então, a definição do sexo da criança é uma atividade médica. Nós temos aí, infelizmente, isso muito mais na época, por exemplo, em que o Jacob nasceu, uma atribuição dessa responsabilidade ao registrador civil, mas o registrador civil tem que seguir o que está no atestado médico. E aí nós temos, além disso, agora para a esfera do registro civil, estando a definição do sexo feita pelo médico, cabe ao registrador civil não discutir o que o médico definiu como o sexo da criança. Então, se o médico falou que a criança é do sexo masculino, é o médico que tem essa capacidade de atestar o sexo da criança. O registrador civil vai, por exemplo, se os pais alegarem, no momento do registro, quem estiver lá fazendo as declarações para a gente registrar, alegarem que o médico errou, que o sexo não é aquele, essa discussão volta para a esfera médica. O registrador não vai fazer juízo de valor, não vai escolher entre o que o médico está falando, o que os pais estão dizendo. Não, é o documento do Ministério da Saúde é que vai orientar o registro, a atividade do registrador, para que isso seja inserido no registro de nascimento. O que nós tínhamos há pouco tempo atrás é uma dificuldade do registrador quando vinha informação que era diferente, por exemplo, do que estava sendo explicado no manual da declaração de nascido vivo. O que é a declaração de nascido vivo? É um formulário que, na verdade, tem fins mais epidemiológicos e estatísticos, o objetivo dele foi esse. E, para essa finalidade, as regras de preenchimento desse formulário facilitaram e trouxeram mais segurança jurídica para o registro. Então, o Ministério da Saúde fez esse formulário e já nas regras do formulário incluiu-se aí, de uma forma interdisciplinar, que esse formulário preenchido pelo médico, pelo profissional de saúde que acompanhou o parto, vai dar origem, ou seja, vai servir de fundamento, de base para o registro de nascimento. Então, esse formulário é emitido em três vias. Uma via que é cor-de-rosa, que fica lá no estabelecimento de saúde, ela fica arquivada com quem preencheu a declaração de nascido vivo. Uma via amarela, que é a segunda via, é a via que fica arquivada no serviço de registro civil. E a primeira via, que é a via branca, ela fica junto à Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, para preencher o sistema, que é alimentar o sistema do Ministério da Saúde, que tem esses fins epidemiológicos e estatísticos. Ou seja, nós usamos como base o documento, que é do Ministério da Saúde, e dele nós temos a obrigação de seguir a regra, que é da competência médica, da competência da saúde. Essa declaração de nascido vivo, gente, aí eu queria mostrar para vocês aqui, eu tenho um slide onde eu trouxe um trechozinho da declaração de nascido vivo, não trouxe ele todo, porque fica muito pequeno, porque não dá para enxergar, mas nesse formulário ele tem vários campos, e um dos campos é o campo de sexo, que está aqui, olha, é o campo de número 3, são blocos, né, bloco de descrição do recém-nascido, bloco de descrição da parturiente, bloco de descrição do local de nascimento, e um desses blocos é esse bloco que eu trouxe aqui para vocês, que faz a descrição do recém-nascido. Então, tem ali no item 1 o nome desse recém-nascido, item 2, data e hora de nascimento, como eu disse para vocês, é onde a gente vai definir o local de nascimento, e a data que vai ser, o que vai determinar a idade dessa criança daí para frente, E aí, só por, porque vai ser importante lá na frente, quando a gente for falar de outro detalhe, essa questão do nome do recém-nascido, está aqui na declaração de nascido vivo, mas ela nem precisa ser preenchida, porque o nome é estabelecido, aí sim, é uma atividade que é exclusiva do registrador civil, o nome é definido na esfera registral e não na esfera médica, então, da mesma forma que nós, registradores, não discutimos e seguimos ferrenhamente o que o médico escreveu na declaração de nascido vivo, da mesma forma, a definição de nome e as regras para definir a paternidade, nós seguimos de acordo com leis específicas dos registros públicos, então, mesmo que o médico mencione nome de recém-nascido e estabeleça a paternidade, porque tem um campo para colocar o nome do pai, por exemplo, esses dois campos não vinculam o registrador civil, isso significa que pode escrever um nome aqui de uma forma e o registrador, no momento do registro, vai seguir as regras, os requisitos, para fazer a composição do nome completo daquela criança através das regras de registro, então, pode até vir aqui escrito, mas se essa forma, por exemplo, se os pais trocarem o nome no momento de registrar, falando, não é esse o nome que eu queria, eu mencionei o nome errado, não tem problema nenhum, não vai ser substituído e nem precisa ser devolvido, porque simplesmente esses campos são da esfera registral, nome e o campo da paternidade, da mesma forma que o campo de sexo, da data do nascimento e outros campos muito importantes e relevantes, tanto para a questão médica quanto para a questão registral, são definições médicas, né? Então, a questão do sexo, como eu disse para vocês, é o médico que vai definir. Aí, gente, nós não vamos entrar aqui, porque esse curso é muito mais amplo, tem profissionais que estão, que são da área e que tem muito mais propriedade para poder falar sobre isso, a gente vai ficar aqui limitada à questão registral, o sexo ser ou não definido por uma, por um olhar, né, ali superficial no momento do nascimento, se isso está certo, se está errado, se tem que fazer exame, se não tem, essa questão, como eu disse, isso fica para a esfera médica, para a esfera de quem tem competência, nós vamos falar exclusivamente da esfera registral, ou seja, já está definido o sexo e a declaração de nascido vivo já foi preenchida, e aí nós vamos para a esfera registral, tá? Para preencher esse campo, que é o número 3, né, desse bloco que faz a descrição do recém-nascido, o médico tem três opções, masculino, feminino e ignorado. Gente, três opções, significa que essa máxima de que o sexo tem que ser masculino e feminino, dentro dessa visão preconceituosa que a gente sempre reluta, né, em comprovar que o intersexo está aí para provar que o sexo não é binário, não existe essa dicotomia precisa de sexo masculino e feminino, nós temos um espectro gigantesco entre um e outro, né, vocês da área têm muito mais competência para isso, mas eu acredito de forma que a ciência já comprovou de por A mais B, que é essa, que é a realidade, então até o próprio Ministério da Saúde, no momento de fazer o formulário, já considerou a terceira hipótese não como um terceiro sexo, né, porque isso a gente ainda tem que lutar muito aqui para o nosso ordenamento jurídico reconhecer, mas não como uma outra opção de sexo, mas o fato do sexo ser ignorado já é uma máxima desde que esse formulário foi criado lá nos anos 90, né, nos anos, em 1990 ele foi criado e ele foi sendo implantado aos poucos no Brasil todo, e aí na década de 90 todo o Brasil já estava utilizando esse formulário, e sempre teve essas três opções, sexo masculino, feminino e ignorado. A grande dificuldade é que se use esse terceiro campo, esse campo do sexo ignorado, que já traria um benefício muito grande na questão intersexo, porque no momento em que nasceu, se já ficou claro, a realidade não se está exigindo nenhuma interpretação, nenhuma subjetividade nessa análise. O que a gente está dizendo é que ao analisar o sexo, o médico não conseguir por qualquer motivo definir esse sexo como masculino ou feminino, ele vai mencionar a realidade, o sexo está para ele, naquela análise, ignorado. Se vai definir depois qual que é a crença científica dele, qual que é a realidade, como que vai ser, isso aí na verdade é para um outro momento, ele tem a hipótese de falar. No momento de analisar e definir o sexo, para mim, por circunstâncias diversas, que pode ser qualquer uma, esse sexo é ignorado. O grande porém, que também nós não vamos entrar em detalhes nem em julgamento, mas é a realidade que está no manual de preenchimento da declaração de nascido vivo, é a questão da obrigatoriedade de, ao marcar o sexo como ignorado, o médico tem obrigatoriamente que marcar que há uma anomalia congênita, sem juízo de valor em relação a isso, não cabe a mim, mas quando ele marca que é ignorado, ele tem que marcar que há uma anomalia congênita. Por que eu estou dizendo que não cabe ao registrador civil essa questão? Porque o fato de existir ou não anomalia congênita, isso não repercute no registro. Essa informação não vai para o registro. Então, nós não temos nem que observar se essa obrigatoriedade foi cumprida. Para nós, basta que esteja marcado o sexo como ignorado para que esse sexo seja observado e mencionado no registro de nascimento. Só, gente, que essa é a forma, essa é a realidade, a interpretação que tem que ser dada no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos colegas, a forma de registrar quando o sexo vem na DNV como ignorado. Só que aí a gente tem uma dificuldade e a gente tem algumas regras que já estão sendo editadas e que podem trazer algumas dificuldades em relação a isso. Primeiro, quando eu não defino o sexo como masculino e feminino, aí vai repercutir na esfera registral em relação à definição do nome, do prenome. Por quê? Quando eu tenho sexo masculino, o registrador civil, por imposição da lei, ele não pode permitir, por exemplo, ele tem que salientar para a família, alertar a família de que, eventualmente, o nome pode causar constrangimento para a criança durante a vida dela. Isso é uma questão absoluta? Não. Se o registrador, eventualmente, fizer esse alerta à família e a família não concordar, a família tem a possibilidade de suscitar essa dúvida para o juiz e o registrador vai mencionar o que ficar decidido. Mas a questão é, quando se tem uma criança do sexo feminino e os pais, o declarante, solicitar que essa criança se chame, receba um nome que tem a designação do gênero masculino, esse questionamento será feito. Então, uma criança do sexo feminino não poderá receber o nome de José. Não poderá no primeiro momento. E não é da nossa cultura também fazer isso. Mas como que isso vai ficar quando o sexo foi ignorado? Nós podemos mencionar, nós registradores civis, nós poderíamos, por exemplo, mencionar no registro de nascimento, estabelecer como o nome dessa criança José, Mariana, Débora, Joaquim, sendo a criança do sexo ignorado. Nós temos aí duas questões que a gente precisa observar. Primeiro, quem é que vai... Os pais têm a liberdade de escolher? Ok, mas os pais, todos, têm essa possibilidade, tem esse carinho, esse cuidado, por exemplo, de não permitir que uma criança seja constrangida pelo gosto deles, porque a gente sabe dessa realidade, né, dos pais. Existem pais que são coniventes com as cirurgias mutilantes. Então, e se eventualmente um pai entende que o filho é filho e aí dá um nome masculino para uma criança intersexo, que futuramente vai se definir como uma menina, como que fica essa questão? Será que não estaria aí também causando um certo constrangimento? Ou seja, será que não estaríamos abrindo, deixando de fechar uma possibilidade de constrangimento, deixando de aproveitar a oportunidade, né, que nós temos de mencionar o sexo como ignorado e trazer um pouco mais de dignidade para essa criança, já que naquele momento não é possível definir a sua condição sexual, nem estamos falando de gênero, né, a sua condição sexual. Será que a questão do nome também não seria uma oportunidade de permitir que essa criança tenha um nome que não vá causar constrangimento por ter conflito com a sua definição sexual posterior, se isso ocorrer? Então, aí existem aí duas questões. Primeiro, uma bandeira que eu defendo e que eu nunca tive essa necessidade, né, de defender essa bandeira, mas é um pré-julgamento que eu tenho para mim como eu agiria se a mim fosse submetido um caso, né, dessa natureza. eu aconselharia os pais que mencionassem um nome que não tivesse designação genérica, ou seja, que não definisse nem, que não fosse um nome usual nem para exclusivamente para o sexo masculino nem exclusivamente para o sexo feminino. Gente, isso é uma questão absoluta? Claro que não, né, tem questões e tem questões. Então, sempre na dúvida, sempre diante do conflito, existe no máximo e nem sempre se chega a isso, né, a necessidade de, eventualmente, um juiz ter que decidir, tá? Mas essa não seria uma obrigatoriedade, né, de mencionar esse nome como um nome unissex, até mesmo porque nós não temos a definição do que é um nome unissex, né, mas é um aconselhamento, é uma dica, justamente para que se aproveite a oportunidade de não apenas, apenas não tá correto, mas aproveitando que essa criança está sendo designada de uma forma que é mais digna, né, pelo menos dentro das possibilidades do nosso ordenamento jurídico, já que não se pode ainda falar que ela é do terceiro sexo, ou ela é intersexo, ou ela tá no espectro entre masculino e feminino, que em princípio parece ser a realidade dela, já que isso ainda não está no nosso ordenamento jurídico, o fato dela ser de sexo ignorado já é uma realidade que é muito melhor do que ela de se escolher um sexo para essa criança, né, e muito mais ainda quando a gente pensa em mutilação, que eu acho que é uma monstruosidade que a gente não poderia nem estar falando dela ainda em pleno século XXI. Então, é isso, tem essa questão que sempre gera dúvida, né, controvérsias em relação à designação do nome. Por que que eu estou falando isso? Porque logo depois que isso envolve, né, que essas questões começaram a ser a ser suscitadas, nós percebemos que regras estaduais, os cartórios trabalham com regras federais feitas pelo Poder Judiciário, regras não, né, existem as leis federais que são as leis que regem a atividade. Porém, o Poder Judiciário é quem nos fiscaliza e quem regulamenta a nossa atividade. Então, diante de uma possibilidade de dupla interpretação, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça em nível nacional e as corrigidorias dos tribunais de justiça no nível estadual, eles podem editar regras para definir aí a interpretação que o Poder Judiciário entende como a mais acertada, tá, enquanto não tem uma definição assim, o registrador, o tabelião, tendo, né, consciência e tendo convicção jurídica da sua atuação diante de uma regra que tenha duplicidade de interpretação, ele não tendo segurança, ele vai fazer uma consulta, uma situação de dúvida, que é uma possibilidade que a gente sempre tem, tá, mas de qualquer forma, existem essas regras definidoras, regulamentadoras da nossa atividade que a gente também, que não são impostas da mesma maneira que a lei federal. Então, essas regras do Conselho Nacional de Justiça tem uma aplicação, né, das corrigidorias estaduais apenas para aquele nível de atuação. Então, nós começamos a fazer um estudo acerca disso, né, de como as regras em nível estadual estavam definindo as questões do registro do intersexo, nós percebemos que no Paraná e em Minas Gerais, nós já tínhamos, já antes de 2013, quando a gente estava estudando isso, né, verificando no primeiro momento, nós já tínhamos nos códigos de normas a possibilidade de, no momento de definir o sexo, que o sexo poderia ser masculino, feminino e ignorado, já seguindo o que está aqui na declaração de nascido vivo. Em outros estados, a gente não havia essa consideração. Porém, o Rio Grande do Sul, no primeiro momento, o Maranhão, no segundo momento, outros estão editando normas nesse mesmo sentido. Para facilitar, tentaram estudar e definir regras mais específicas nesse sentido, mas que podem trazer outro tipo de insegurança que, de repente, não vale a pena aplicar dessa mesma maneira, ou seja, está tendo conflito ainda de entendimentos se essas seriam realmente as melhores formas de registrar quem não tem sexo definido no momento do registro de nascimento. Esses dois estados que eu citei, as regras são idênticas, eles definem que a criança no momento do nascimento, se não tiver o sexo definido, que vai ser mencionado o sexo como ignorado, porém, tem-se aí um prazo de 60 dias para se definir esses sexos e durante esses 60 dias a criança não vai receber um nome, a criança vai ser registrada como recém-nascido do nome da mãe, recém-nascido do nome dos pais, ou seja, a criança fica 60 dias, no mínimo, sem ter um nome próprio. Essa questão é juridicamente discutível, até mesmo porque o nome é um atributo da personalidade é um direito fundamental que identifica a pessoa, a gente não pode ligar uma pessoa à outra, por mais que seja mãe e filho, eu não posso colocar essa relação de dependência, dizer que aquela criança não tem um nome, ela é recém-nascida de outra pessoa. Então, cria aí esse conflito normativo, esse conflito de ético, em relação à atividade de garantia do direito fundamental dessa criança de ter um nome no momento em que ele começou a exercer a sua cidadania. Como que vai ser, por exemplo, nas atividades em que ele exerce, por si, nas atividades, nos negócios jurídicos, nos atos e fatos jurídicos, por exemplo, num inventário em que ele for beneficiado, numa aquisição de algum bem que ele, bebezinho, está sendo ainda com menos de 60 dias, mas que ele figure pessoalmente como parte, como interessado, mesmo representado pelos pais, ele ali não estaria sendo representado, ele estaria como sendo uma parte do pai e da mãe, porque não tem o nome dele ali. E aí abriria-se um prazo de 60 dias para que se fosse definido o sexo e aí sim dar um nome a esse bebê. E após esse prazo de 60 dias, o registrador civil, e se não tivesse essa definição, o registrador civil teria que comunicar ao Ministério Público para definir, para tomar as providências cabíveis para que esse nome e sexo sejam definidos. Eu acho que a gente estaria aí abrindo uma possibilidade só de postergar eventual definição de sexo quando não tem, porque nem todas as pessoas terão a definição do seu sexo mais próximo do masculino e do feminino em 60 dias. O que a gente vê é que definindo ou não definindo, na verdade, como masculino e como feminino, a gente vai estar colocando numa caixinha quando, na verdade, essa criança não está em nenhuma das duas caixinhas. e, de repente, a gente vai estar forçando aí um diagnóstico médico, entre muitas aspas, uma definição de sexo forçada ou até cirurgia de mutilação com a pressa para se definir porque a criança está sem nome, porque tem que ter nesse prazo de 60 dias a definição de sexo para que a criança tenha um nome. Então, a crítica a essas regras seria nesse sentido de essa possibilidade, essa não atribuição de um nome a criança é indigno, vai e fere a dignidade da pessoa humana. E aí, a criança não ter um nome para mim é mais sério, aí, minha opinião, no meu modo de entender, isso seria muito mais sério não ter um nome do que colocar um nome, do que orientar os pais, sugerir aos pais que se mencione um nome que seja, que atenda aos dois gêneros para não causar constrangimento essa criança. Eu acho que seria algo muito menos forçoso, muito menos danoso a ser feito. Até mesmo porque se eventualmente o sexo for realmente definido, se foi uma dúvida temporária que realmente para frente definiu, abre-se a possibilidade, por que não, de querendo os pais mudar o nome da criança em função dessa definição de sexo. Eu acho que o contrário, dar um nome, mesmo que seja um nome provisório, mas a criança já ter um nome. E depois sim, se isso ocorrer, e aí não forçando para que isso ocorra, porque o problema é forçar, forçar no momento do nascimento a definição do sexo, ou forçar a qualquer tempo, eu acho que tem um impacto negativo, vai só adiar aí, o impacto, de toda forma. Então, gente, nós temos já na esfera registral a forma de resolver, mesmo que seja de uma maneira não tão satisfatória para a questão intersexo, já definir, na verdade, atribuir essa questão sexual como sendo ignorada ali naquele momento do registro de nascimento. E aí eu trouxe só para ilustrar, para a gente poder fechar aqui a nossa exposição, deixa eu só ampliar um pouco mais para vocês enxergarem aqui. Esse, eu trouxe só um modelo, não é para fazer juízo de valor do conteúdo, não. Aqui eu só queria mostrar para vocês como que fica um registro de nascimento, é um modelo, um modelo de aula, tá? É só para vocês verem mais ou menos como que é o registro de nascimento. Nós estamos vendo três colunas, é como é o livro de registro mesmo de nascimento, porque o registro de nascimento é o que fica lá no livro, lá no cartório. Então, o livro é isso aqui que a gente está vendo, no registro da criança, é isso aqui. São essas informações que estão nessa coluna central, no momento em que o registro é feito, fica a informação aqui na coluna central, tá? Tudo que for modificado nesse registro por qualquer motivo, qualquer alteração que tiver na vida dessa criança, será feita essa informação aqui à margem do registro, à margem direita, aqui, olha, abaixo do folha 111, a gente tem esse retângulozinho, onde está escrito a verbação. Isso significa que esse registro, essas informações que estão aqui na coluna central, elas sofreram alguma alteração. Então, aqui, nesse exemplo aqui, é uma retificação, é um erro que ocorreu aqui dentro que eu estou corrigindo. Mas, em relação à questão intersexo, por exemplo, se for o caso de ter que definir, por exemplo, no futuro, o nome que essa criança está usando em função da definição sexual, essa definição vai ser feita no registro aqui, por uma nota. Não faz nenhuma rasura, nenhuma alteração no registro. O registro, a segurança do registro, a autenticidade do registro, é justamente porque nenhuma rasura vai ser feita nesse local aqui central dessa folha do papel onde foi registrada a criança. Registrou, vai ser assim para o resto da vida dessa criança, salvo algumas especificidades como adoção. Então, esse documento vai ser documento dela para o resto da vida e não terá nenhuma alteração, nenhuma rasura nesse conteúdo aqui. Tudo que alterar, a criança, essa pessoa se casou, essa pessoa teve um reconhecimento tardio de paternidade, o nome dela foi alterado porque teve um erro no momento de lavrar o registro, qualquer erro, a data de nascimento estava errada, tudo isso pode ser corrigido? Sim, mas não rasurando o registro, fazendo uma nota, como eu mostrei para vocês, nesse retângulo aqui, a margem direita, fazendo uma nota corrigindo a informação lá dentro. Então, a nota seria o seguinte, no caso de alteração do nome, grosso modo, fica alterado o nome de Maria para José. Qual que é o motivo? Ah, é porque é transgênero, e aí a pessoa se autoafirmou de um sexo divergente do que está no registro, então, implica em alteração do seu prenome. Isso vai ser escrito de forma clara aqui, à margem do registro. aí, quando for emitir uma certidão desse registro, nós temos que ver se esse conteúdo que está aqui nessa nota causa algum constrangimento, ou seja, se tem algum elemento aqui que pode trazer algum, alguma exposição desnecessária para uma criança, por exemplo, como seria se tivesse uma definição posterior ao seu registro de nascimento, uma definição de sexo, que altere o seu sexo por qualquer motivo no registro. Essa é uma disposição desnecessária, constar isso na certidão, constar que essa criança teve o seu sexo alterado, o seu prenome alterado, é uma exposição desnecessária, é um constrangimento que a sociedade tem obrigação de privar essa criança desse sofrimento, principalmente na idade escolar, na idade da puberdade, em que essa exposição vai causar maiores danos ainda para essa criança, né? Então, como que é feito isso na esfera registral? Gente, no momento de fazer, emitir a certidão desse registro, a certidão é o papel que a gente tem em mãos, o que nós conhecemos publicamente, né? O que é público é a certidão de nascimento. Então, quando a gente registra o nascimento, fica lá no livro do registrador, quem foi lá normalmente é o pai que declara, assina o registro, aquilo fica guardado para sempre. Toda vez que precisar de uma certidão, é como se tirasse um retrato ali daquele registro e entregasse para quem precisa. O registro fica lá. O que a pessoa tem para portar é a certidão, é o que é portável, o que é público das informações dessa criança é a certidão de nascimento. Só que essa certidão não pode portar informações constrangedoras, porque senão a certidão vai ser um documento portador de constrangimento. Então, a lei tem disposições que nos mostram como fazer, como emitir uma certidão nessas circunstâncias. Então, se a criança intersexo no momento da vida teve, posterior ao seu registro de nascimento, teve aí uma alteração no seu sexo, porque era ignorado, passou para um dos dois, masculino ou feminino ou vice-versa, e por isso, alterou o seu prenome ou não, qualquer informação alterada no registro em função dessa situação que na nossa sociedade infelizmente ainda gera constrangimento, que isso não deveria ser assim, o registrador civil vai agir da forma como eu vou mostrar para vocês aqui, também só modelo, só para a gente ter uma noção de como seria, é uma certidão de nascimento, essa certidão é um modelo padrão, é uma certidão que na verdade vai pensar informações, ou seja, nós temos o registro de nascimento, que é aquele documento que eu mostrei para vocês, o registro de nascimento tem todas as informações referentes à vida civil daquela criança até o momento em que eu estou emitindo a certidão, quando eu vou emitir a certidão, eu tenho lá campos específicos, nome, eu vou pegar no registro o nome da criança, data de nascimento, eu vou pegar a data de nascimento, ela foi alterada? Não, então é a que está aqui desde o dia que registrou o nascimento dela, olha, não, teve uma alteração porque essa data estava errada, data de nascimento alterada, qual que era o motivo? Foi um erro? Isso é constrangedor? Não, então eu posso mencionar lá na certidão no campo próprio que em determinada data foi alterada a data de nascimento, no dia tal alterou-se a data de nascimento porque ela estava errada, isso não gera constrangimento, porém em determinada data houve alteração do sexo, do nome da criança, eu vou mencionar lá no sexo, porque tem um campo específico para o sexo, o sexo atual que consta nesse registro de nascimento, da mesma forma o prenome, mas eu não vou mencionar nada na certidão que isso um dia foi alterado, eu vou mencionar ali que esse registro tem alterações, porque eu não posso deixar de mencionar que foi alterado, o conteúdo da alteração é sigiloso, então eu vou mencionar o sexo da forma como foi determinado que vai ser alterado, e o prenome da mesma maneira, da forma como foi determinado que vai ser alterado, isso vai ser feito, vai ser mencionado na certidão o atual, só que não vai ser mencionado em lugar nenhum na certidão que um dia essa criança já teve outro nome e outro sexo, tá, e isso é para gerar, para trazer dignidade para essa criança, da forma como a gente viu aqui, isso é para mostrar para essa criança, para todas as pessoas, já que esse é um documento público, né, que essa criança é do sexo, nesse caso aqui, feminino, e o nome dessa pessoa é Márcia, tá, independentemente se um dia ela chamou José e se o sexo foi masculino, porque aqui nesse campo de observações onde a seta está mostrando aqui, olha, é onde eu escreveria as averbações, que é aquele retângulozinho que altera o registro, o conteúdo daquele retângulo eu teria que mencionar nesse campo aqui de averbações, só que, apesar do registro ter uma alteração, eu vou mencionar aqui, constam elementos de averbação à margem desse registro, mas eu não vou mencionar qual foi o conteúdo que foi alterado, pode ser qualquer coisa aqui dentro desse registro, o conteúdo é sigiloso, justamente para não causar nenhum constrangimento, não causar dores desnecessárias diante de uma sociedade tão preconceituosa, diante de uma dificuldade que não era mais para a gente ter, diante de uma sociedade que é tão maldosa, que traz tanto sofrimento desnecessário para as pessoas, isso não deveria ser discutido, cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua peculiaridade, e a sua intimidade não deveria ser causa de sofrimento perante outros, porque esses outros se julgam numa situação de superioridade, só porque se entendem num padrão que é o padrão certo, num padrão que eles julgam um padrão de supremacia, isso é que tem que deixar de existir, nossa sociedade precisa acolher todos os seres humanos em igualdade de condição, é isso que é humano, é isso que é uma garantia de manter os seres humanos dentro dos seus direitos fundamentais tão bem definidos, tão bem defendidos, porém muito pouco aplicados, infelizmente, principalmente no nosso Brasil, e isso a gente tem aí nos últimos meses, principalmente, a gente tem retrocedido ainda muito mais, né, os ganhos que a gente teve, a gente andou retrocedendo, só que cabe a todos nós, não deixar que isso aconteça, esse retrocesso está proibido na nossa Constituição, e aí cabe a cada um de nós, cada um dentro do seu, da sua atividade, cada um dentro do seu trabalho, da sua, da sua vida, não é, tentar garantir para que não haja retrocesso e sim para que a gente progrida cada vez mais no sentido de trazer igualdade e trazer dignidade à pessoa humana, é o que eu defendo, e aí, e é o que eu acho que é justo, e é o que a gente tem que lutar para que a gente ocorra para a gente poder ter um sentido por ter passado aqui por essa vida, né, e ter deixado, e deixar pelo menos algo de bom, ou pelo menos não deixar marcas negativas de crueldade na vida de ninguém, porque nós todos somos iguais, dignos de respeito, dignos de alegrias, dignos de viver sozinhos as nossas tristezas, sem precisar respingar nas pessoas a nossa crueldade, as nossas diferenças, né, então é isso, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, espero ter contribuído um pouquinho, estou sempre à disposição, quem precisar, nas redes sociais, vocês me encontram pelo meu nome, e a gente está sempre aberto ao debate, tá bom? Mais uma vez, eu repito, como eu disse lá no início, se falei alguma coisa de uma forma que ofenda, de uma forma que não é a forma correta como tem que ser falada, vocês me desculpem, mais uma vez, não tem nada a ver com preconceito, com discriminação, espero ter deixado bem claro que não, e que é desconhecimento mesmo, vocês, por favor, me ensinem, porque eu estou aqui aberta a aprender e a absorver cada vez mais a forma como a gente tem que viver em sociedade, estamos todos vivendo e aprendendo a cada dia, não é isso? E não é diferente com ninguém, então, quero aprender, me ensinem, me ajudem a aprender e vamos fazer assim com todas as pessoas, a gente tem que ajudar e ensinar as pessoas a nos respeitar e a nos incluir na sociedade, porque nós todos fazemos parte dela, tá bom? Beijo carinhoso para todos e até uma próxima oportunidade.